Olá pessoal, sou Júnior Campos Prado, engenheiro civil e estou aqui na obra onde nós estamos já executando há algum tempo, no abrigo São Lourenço. Estou aqui juntamente com a Mara Rilste, que é uma das diretoras que já está há algum tempo e está trabalhando muito de forma voluntária para a nossa cidade, para os nossos idosos, fazendo um trabalho muito bonito e dando mais qualidade para a moradia, para a vida dos nossos idosos aqui da cidade. Não é Mara? Sim, eu sou tesoureira do abrigo e chamamos o Campos Prado para a gente se conhecer, para nos dar algumas ideias aqui no abrigo, que a gente precisava mudar, que a vigilância sanitária exigia algumas alterações, a própria segurança do abrigo exigia que fosse alterado algumas coisas. E nós chamamos o nosso colega aqui, o Júnior, para nos ajudar e tem colaborado muito. E o primeiro projeto que é dele é a porta de vidro, o portão de vidro do abrigo. Nós ainda não conseguimos colocar inteiro em execução, mas pelo menos o portão e as laterais, né? Falta ainda agora a parte do muro. Mas ele nos ajudou, com os estagiários, inclusive, da empresa dele, a adequar a parte superior do abrigo. Então a parte superior do abrigo está inteirinha adequada, de acordo com as normas do bombeiro e de acordo com as normas da vigilância sanitária. É uma pessoa que está sempre presente, sempre nos ajudando. É um cotariano também, colega de há tanto tempo, né? E vem aqui com uma dedicação tremenda com o abrigo. E o que a gente tem feito? Ele traz os estagiários aqui, ele vem com os estagiários. Os estagiários aprendem, ajudam, dão ideia. Às vezes a gente pode implantar, às vezes não pode. Mas a gente está tentando fazer com que o abrigo consiga se adequar a todas as normas vigentes. Porque o ano que vem, 2020, em março mais precisamente, o abrigo vai fazer 100 anos da pedra fundamental. O abrigo demorou 3 anos para ser construído, né? O Lourenço Abelino. E, então, em março de 2020, vai fazer 100 anos. É um prédio que estava completamente fora das normas atuais. E que realmente requer. Era piso de madeira, hoje é porcelanato, bem diferente. Era forro de madeira, hoje é forro de PVC. Então, de acordo com as necessidades e com as condições financeiras que nós temos, nós estamos alterando, alterando assim, fazendo as mudanças. E o Júnior dá muitas ideias para a gente. Agora a gente está mexendo na parte de estoque, que também eram prateleiras de cimento, mas não é o adequado. Agora é revestida. A gente tinha prateleira de madeira. De madeira também no meio. Então, tudo isso realmente é a vigilância sanitária. Procura ter mais higiene, mais fácil de limpeza, né? Sim. Aqui, claro, vocês tiveram que manter da melhor forma possível, mas com, como você falou, com muita madeira, piso de madeira. Então, depois de 100 anos... É o material que eu utilizava na época, lá atrás, né? Que era madeira, que era muito barata. Hoje em dia, madeira não é mais barata do jeito que era, mas era muito fácil ter madeira. Toda propriedade, toda fazenda rural tinha sua madeira. Sim, sim. Era só pegar, cortar algumas árvores, trabalhar com ela e fazer. Na época, com certeza, foi construído por grandes fazendeiros, né? Por grandes, por as pessoas que tinham... Que antigamente existia uma diferença social maior. Existiam os grandes ricos e os pobres. Então, esses ricos que tinham também esse lado de colaboração para a sociedade, ajudaram a fazer aqui, construir da melhor forma possível. Mas que hoje, através do desenvolvimento de tecnologia, a gente sabe que alguns materiais não são tão apropriados. Porque uma madeira, ela não é, no caso, tão higiênica quanto uma peça cerâmica. Sim. Então, essas adaptações a gente procurou fazer e está melhorando bastante aqui. Agora ainda falta fazer, a parte dos homens, tudo mais. Essas mudanças, nós conseguimos iniciar com... Primeiramente, foi um doador que nos fez, de São Paulo, infelizmente, não posso falar os nomes, porque normalmente essas pessoas não gostam de aparecer. Mas nos doou em torno de 100 mil. Não chega a 100 mil, mas é quase 100 mil. Aí, foi quando nós procuramos o Júnior e falamos, nós temos tanto em mãos, a gente queria começar, pelo menos, alguma mudança. Aí, ele veio... Nesse meio tempo, enquanto a gente estava no projeto ainda, nós fomos sorteados na nossa Fiscal Paulista. Mais 100 mil reais. Quer dizer, já não era 100, já era 200. Então, nós começamos a fazer. Nesse meio tempo, nós tivermos mais dois colaboradores, tá? Para nos ajudar. Um, lá aqui também, na parte de cima. Outro, na parte do estoque. E esse que ajudou também na parte de cima, também está ajudando na parte da lojinha, né? Então, é assim. São duas opções. Porque o abrigo sobrevive com manutenção da Prefeitura, da União. Só que a verba que eles dão para a gente, não é o suficiente para abrir. Hoje, em dia, está em 40 mil. Vai passar com a nova assinatura, a partir do segundo semestre, para 60, vai subir para 60. Só que o abrigo gasta de 110 a 120 mil. Então, ainda falta. Falta muito. A gente faz muitas atividades, muitas coisas sociais. O Rotary ajuda muito. Os quatro Rotary, não tem exceção. Os quatro ajudam muito, muito o abrigo. O Lions ajuda. Então, são vários. E pessoas particulares também ajudam. Bastante. Temos muitas visitas de escola, de entidades. A gente tenta fazer uma parceria entre outras entidades. Mas a gente, olha, vende Kibe, faz rifa, faz bingo. Todo mês tem alguma coisa para fazer. Para conseguir. O interessante também é que a ajuda pode ser tanto financeira, como também, como você falou. E das pessoas virem aqui, dando um abraço, conversar um pouquinho com os idosos. Eles sentem muita falta. Agora, com o pessoal das escolas vindo mais, com o pessoal das igrejas vindo mais, o que acontece? Eles não estão se sentindo tão só. Estão até melhorando a saúde. É uma coisa muito interessante. Então, se você tem um tempinho, um tempo, não precisa de dinheiro, um tempo, pode vir para cá e venha conversar com eles. É muito interessante. Se você for uma pessoa que possa fazer uma colaboração para a gente conseguir fazer o restante da obra, o restante da reforma que precisa, a parte dos homens ainda não foi feito nada. Ainda está... E nós estamos contando com a ajuda aqui do Júnior, que tem nos ajudado muito. E os seus estagiários também. Que vem e nos dá ideia, muda muito a nossa visão. Porque quando nós começamos, inclusive a gente não tinha nem pensado em fazer essa passarela aqui. No fim, a gente percebia que toda manhã eles vêm tomar sol aqui e tudo mais. Aí surgiu a ideia de fazer a passarela, alargar a passarela com gente. É que era bem estreitinho aqui, era um corredor, mesmo na largura praticamente daquele vão. Então, era só uma passagem. E hoje, diante aí da troca de ideias, a Mara também, o marido da Mara, que é o Mário também, muito competente, conversando, ele passou essa ideia e a gente pôs no papel e aí surgiu. Além de uma passarela, surgiu um ambiente para tomar sol, um ambiente até... Para fazer atividades à tarde. Atividades. E como a gente comentou, nós também procuramos fazer com que tenha mais visibilidade. é até interessante mostrar os portões, porque isso já teve várias pessoas que estão sabendo que eu estou aqui, elogiou, falou assim, nossa, como comunica, a gente enxerga lá os nossos idosos lá. estão do muro, então é assim. Eu disse, você lembra, eu cheguei para você e falei assim, Júlia, eu queria, eu precisaria aumentar a segurança da vida, mas eu não queria aumentar o muro, porque eu acho muito importante as pessoas verem a rua e o pessoal da rua ver o abrigo. Aí ele serviu com essa maravilhosa ideia dos vidros, que realmente trazem segurança e trazem visibilidade. As pessoas moradoras chegam perto do vidro, conversam com pessoas que estão passando na calçada, essa interação é muito importante. A partir da criação desse portão, que às vezes até chama de louca de pôr vidro na frente do abrigo, mas a partir desse portão, essa interação fez com que os moradores se animassem em dar voltas em volta do abrigo. Porque se você convidava, eles falavam, ah, não, estou bem aqui sentado, vou ficar com ele aqui. Agora não, eles saem, dão uma volta, vão no museu, vão nas lojas aqui perto, vão na fundação, que também tem uma pracinha em frente. Quer dizer, distrai, passa o tempo e anima, isso que é o principal. Agora é importante dizer, tecnicamente, que esse vidro, é um vidro laminado, que é muito mais seguro que o temperado até. Porque o vidro temperado é aquele que se quebrar, ele cai tudo em pecinhas. Esse, o laminado, ele tem uma lâmina entre dois vidros, então se ele quebrar, ele fica no lugar. Então ele é super seguro, não tem problema nenhum se um dia quebrar. E para quebrar, é preciso de uma pancada muito forte. então, eu acho que atendeu, mesmo porque eu lembro que você falou, que antigamente tinha um portãozinho, que tinha até um dos idosos aqui, que chegava a fugir, a pular o portãozinho. Então, hoje em dia, eu acho que a segurança melhorou, e a visibilidade melhorou também. Sim, eu cheguei com o problema, ele deu a solução. Eu só tenho a agradecer. Que bom, eu acho que é isso aí, e a gente vai mostrando para vocês esse desenvolvimento, esse trabalho bonito que vem sendo feito por essa diretoria, que está dando um diferencial muito grande. A gente, graças a Deus, sempre teve sorte das pessoas que comandaram aqui o abrigo de São Lourenço, mas vocês tiveram um grande desafio, que foi realmente nessa era, da necessidade de atender vigilância sanitária, atender bombeiro, acessibilidade também. Nós fizemos várias rampas, que antes tinham escadas, degraus, com dificuldade, para qualquer um, além do mais do cadeirante. então, hoje em dia, está atendendo tudo isso de uma forma, vamos dizer, relativamente tranquila, no sentido que foi feito com estudo, com técnicas, e, graças a Deus, isso fez com que também os empresários e pessoas pudessem colaborar, acreditando no trabalho que a Mara e o Mário vêm fazendo aqui. Eu queria aproveitar para fazer um convite. Nós abrimos parceria com várias faculdades de Jaú, então nós temos estagiado em várias áreas, parte de enfermagem, cuidador, assistência social, psicólogo, então, esse pessoal tem feito estágio aqui. E eu gostaria que viessem também da parte de engenharia, arquitetura, que podem ver, conhecer o prédio, dar sugestões, às vezes pode ser implantado, às vezes não, a gente vai atrás dos recursos, vamos tentar fazer o quê? Isso mesmo, é uma grande ideia, os estagiários aí, a gente procura colaborar com vocês, mas mesmo, de repente, pode vir aqui e a gente vai estar aí podendo, vamos dizer, ajudar e orientar e de ver uma grande obra, uma grande casa, uma casa centenária. Porque, inclusive, os alunos, os estágios têm que ser orientados, então, tem que ser orientados com você. Porque cada ano que nós temos o nosso psicólogo que orienta os estagiários psicologia. Temos os estagiários de assistência social, que é a assistência social que monitora, que faz todo o acompanhamento. Então, cada profissional tem o seu tutor que tem que estar acompanhando, tendo abrigo. Então, você está convidado para ser o tutor de todos eles. Então, tá bom, eu acho que a gente agradece, agradeço muito o trabalho que vocês estão fazendo para a nossa cidade, para os nossos idosos. E agradeço ao Junior, a família dele, ao Rotary, que ele participa, que é, não só o dele, mas todos os outros. E agradeço, principalmente, a população joelense, que ajuda e muito o abrigo. Se não fosse, através dessas doações, a gente não teria conseguido fazer tudo. Eu teria conseguido o Junior para ajudar, conseguiram outras pessoas que vieram aqui ajudar, mas se não tem dinheiro, a gente não consegue. fazer, então fica meio complicado. Então, agradeço muito a população joelense, que ajuda na manutenção mesmo do abrigo, que se não fossem eles, o abrigo já teria fechado, com certeza. É isso aí, então, e até o próximo vídeo aí que a gente faça para falar um pouco mais sobre o abrigo. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau.